Boa tarde, gente. Antes de começar a aula, eu queria dizer para vocês que acreditem se quiser, mas se quiserem, mas eu estou sentindo muita falta de vocês. Falta do barulho, da gritaria, das confusões diárias, de mandar, censa, sossega, gala a boca, separa. Vocês fazem muita falta na minha vida, na vida dos meus colegas, dos outros professores. Vocês não têm ideia, mas vamos lá, vamos começar. A última aula presencial, nós falamos sobre a necessidade da comunicação, quais eram os elementos. Falamos que nós podemos nos comunicar de várias formas e vocês se colocaram muito bem. Espero que nós poderíamos nos comunicar através do olhar, da fisionomia, o tom de voz, o tipo de roupa que você veste. Também é uma forma de passar uma mensagem, de se comunicar, que a gente pode se comunicar escrevendo, falando, através do WhatsApp, de desenhos. Falamos sobre as primeiras pinturas que apareceram nas cavernas, chamadas pinturas rupestres. Logo depois, eu passei os exercícios para vocês fazerem, usar, que eu espero que vocês tenham feito, porque eu vou cobrar. Vocês sabem que eu sou chata. Na semana passada, eu pedi para vocês assistirem o filme Náufrago, que era o que nós tínhamos combinado, e pedi para vocês escreverem um comentário, um texto, falando sobre a necessidade da gente se comunicar, que veio a calhar com toda essa situação que a gente está vivendo. Como é que a gente lá, há um mês atrás, ia saber que a gente ia viver essa necessidade? Como faz falta se comunicar? Como faz falta estar perto? Como faz falta dar um abraço? Como faz falta ouvir alguém falar? Alguém até implicar com você, como faz falta, né? E a gente podia usar essas coisas para a gente refletir um pouquinho, né? Que a gente reclama, às vezes, de tantas coisas, mas a vida é muito maior que isso, né? Bom, aí, depois desse filme, que eu espero também que vocês tenham feito comentário, porque eu vou cobrar tudo, né? A gente está colocando nos grupos, está disponível, então eu vou cobrar. Nós vamos entrar no assunto que fala sobre tipos de linguagem, né? Então, por exemplo, se eu me comunico falando, tem um tipo de linguagem para isso. Se eu me comunico desenhando, é outro tipo de linguagem. Então, existem três tipos de linguagem, na verdade. Verbal, não verbal e mista. O que é a linguagem verbal? A palavra verbo, né? Vem do latim, que significa palavra, tá? Então, verbo, verbal, significa palavra. Então, quando eu digo linguagem verbal, é uma linguagem que eu posso me comunicar, ou falando, ou escrevendo na forma oral, tá? Então, por exemplo, se eu... Deixa eu pegar aqui um texto para vocês que eu separei. Aqui, tem uma lista de chamadas de vocês, tá? Aqui, eu só tenho palavras. Então, aqui eu tenho um tipo de linguagem verbal. Então, a linguagem verbal é a linguagem onde há presença de palavras escritas ou oral, faladas, tá? Existe também a linguagem chamada não verbal, que é o contrário da verbal. Se a verbal é a presença de palavra, não verbal é ausência de palavra. Por exemplo, fui lá, postei no Instagram, uma foto linda, olha, eu e minhas duas, eu, minha irmã e uma amiga. Não coloquei nada escrito, mas isso aqui é uma forma de eu me comunicar. Isso aqui é uma mensagem. Só que como nessa mensagem? Não tem nada escrito, não tem nada falado, né? Não tem a parte oral. Isso aqui é uma mensagem, é uma linguagem e uma linguagem não verbal, porque não tem a presença de palavras, certo? E existe uma terceira linguagem que, na verdade, é a mistura dessas duas. Mistura, uma linguagem mista. Mista, escrita com S, tá? É a mesma coisa, a gente ouve, vê por aí, ouve não, né? Vê um monte de misto quente com X. Misto vem da palavra misturar. Então, misto quente é de você misturar o queijo com o presunto. Então, misto quente é com S, da mesma forma que mista também é com S. Então, a linguagem mista, na verdade, é quando você tem uma junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal, tá? Por exemplo, aqui, tem aqui o CD do Zeca, que eu amo. Eu tenho a parte escrita, né? Tem o nome do cantor, o nome do CD e eu tenho a imagem dele. Aqui, eu, na verdade, juntei os dois tipos de linguagem. A linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, aqui nós temos uma linguagem mista, tá? Trouxe outro exemplo. Isso aqui é comprovação de que somos pobres. Rio Card. No Rio Card, eu tenho aqui a parte escrita, ó, tem o nome, tem em cima dizendo, ó, vê se dá pra ver melhor. Aqui, ó. Isso, ó. E tem também, ó, a parte não verbal, que é a parte através dos desenhos. Tem as cores, que também tem significado. Atrás também, ó, eu tenho a parte escrita e tenho a parte, ó, dos desenhos, ensinando como descartar. Aqui também mostra onde recarregar. Então, o que acontece? Aqui é um tipo de linguagem mista, porque, na verdade, eu usei a verbal, as palavras, a presença de palavras, mas também usei figuras, desenhos, cores, que representam a linguagem mista, tá? Aqui, trouxe um outro exemplo. Aqui é uma etiqueta que veio na mala. Tem a parte escrita, tá? Vou abrir aqui melhor pra vocês, fica mais fácil. Tem a parte, que seria a não verbal, que é a imagem, né? E a parte escrita. Falando como é a mala, como é que funciona, se tem garantia e tal. Isso aqui seria um exemplo de linguagem mista também, porque misturou a não verbal com a verbal, tá? Normalmente, a gente usa a linguagem mista, porque ninguém fala sem mudar a fisionomia, sem mudar o tom de voz, sem fazer gestos, por exemplo. Eu tô aqui agora explicando, ensinando a vocês. Eu tô usando a linguagem verbal, né? Porque eu estou falando, mas eu também estou usando a linguagem não verbal, porque eu estou fazendo gestos o tempo todo, a gente faz caras e bocas, né? Quando a gente conversa. Então, a gente usa muito a linguagem mista, tá? É importante lembrar também que as histórias em quadrinhos, né? O pessoal mais velhinho, né? Que hoje em dia nem faz tanto, nem... O pessoal não lê muito de bi. Mas a história em quadrinho é um exemplo maravilhoso da linguagem mista. Uma precisa da outra, né? Existiam primeiro algumas histórias em quadrinhos onde não havia fala, né? Era só a imagem. Então, aí no caso, só a linguagem não verbal. E depois foi nascendo a necessidade de você misturar. E aí tem a escrita, né? Que vem dentro do balãozinho, balãozinho da fala, do pensamento, do grito, do palavrão e mais a imagem. A imagem ali, a parte visual, ela é importantíssima, porque ela vai complementar os sentidos pra você entender a história, tá? Último exemplo aqui, ó. Isso aqui é a parte de trás, é o verso de uma embalagem de fita. E aqui, ó, só tem a parte... Só tem palavras. Aqui não tem desenho, não tem figura. Então, aqui é uma linguagem verbal, tá? Tô mandando pra vocês a parte escrita, né? Teórica do que eu expliquei. E a atividade que eu quero é a seguinte. Eu quero que vocês colhem ou na cartolina, se não tiver cartolina em casa, foi o tipo de ofício. Se não tiver ofício, no seu caderno mesmo da escola, que vocês separem, dentro do que vocês têm em casa, dois exemplos de cada tipo de linguagem. Então, eu quero dois tipos, dois exemplos de linguagem verbal, dois exemplos de linguagem não verbal e dois exemplos de linguagem mista. Cola no caderno, tá? Ou na cartolina e identifica. Linguagem mista. Por que que é a linguagem mista? Porque eu uso a união da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Essa daqui, ó. É não verbal? Vai escrever, vai identificar, dizer qual tipo de linguagem, por quê? Justificar por que você acha que esse é o tipo de linguagem correta, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tiveram algumas dúvidas, podem colocar lá no zap, porque eu vou tentar explicar de novo. E eu queria lembrar vocês que cuidem de quem vocês amam, né? Esse é o momento da gente usar toda a forma que a gente tem de comunicação pra dizer pro outro como o outro é importante, como o outro faz falta, como a gente precisa do outro pra viver. Então, cuidem de quem vocês amam, de quem vocês amam, protejam, sejam amigos, troquem mensagens boas, coisas importantes. A gente vai passar por essa e fica em casa. Beijo!